Música Livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe, mulher, estás livres da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que deve trabalhar. Vim, depois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Diz-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há dezoito anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Irmãos, eu estava meditando nesta palavra, e eu acho que eu já ensinei para você o que é meditar. Mas vale a pena reforçar. Meditar é você ficar lembrando de alguma coisa por muito tempo, sem tirá-la da cabeça. Por exemplo, alguém falou alguma coisa para você e aquilo te chateou. E aí você fica por algum tempo questionando, por que falou isso? Eu não merecia. E aí você fica, sabe, martelando, lembrando disso, meditando nisso. Então, quando você fica lembrando nas coisas que alguém te fez para te chatear, você está meditando naquilo que aconteceu. E meditar na palavra de Deus é a mesma coisa, só que é algo que vai nos trazer luz, vai nos trazer bênção, vai abrir portas, horizonte. Porque quando a gente medita naquele, no caso, Deus, Deus é o único, sabe, autor que está presente quando a gente lê o livro dele. Quando lê a Bíblia, Deus está presente. Quando a gente lê a Bíblia, o Senhor está ali para nos dar discernimento e entendimento. E quando a gente fica meditando, a gente está trazendo, continua trazendo Deus perto da gente, para que Ele esclareça e lucide aquilo que nós estamos precisando entender. E o interessante de tudo isso, que falou-se aqui que Jesus estava ali e ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga. Irmão, Jesus, a forma de Jesus pregar, ela pode chocar muitos de nós. Porque a forma de Jesus pregar hoje, da forma que às vezes se vê hoje, Jesus tinha por objetivo, na sua pregação, era voltada para o ensino. Porque Ele queria que aquela pessoa que estivesse ouvindo Ele, aprendesse daquilo que Ele estava ensinando. Então Jesus, Ele era claro, Ele falava, Jesus fez um curso de oratória no céu, gente. Uma forma de falar com a dicção, todas as letras articuladas, sabe? Para que as pessoas entendessem o que estava falando. Porque se não entendessem o que Ele estava falando, as coisas que Ele tinha dito não iam fazer diferença. Não iam acontecer nada na vida daquele que ouve. Então se de repente eu começar a falar alguma coisa muito rápido aqui, de repente você não vai conseguir entender o que eu estou falando. Mas se eu falar de uma forma que você possa me compreender, você pode olhar para o céu e falar, glória a Deus, eu sei o que está acontecendo. Tem diferença? Tem. Jesus, quando Ele falava, Ele pregava, qual é a forma que Ele pregava? Ensinando a professora. Como professora. Ensinando como ali, alguém com uma autoridade, conhecimento. E, não sei se você sabe, mas Jesus, evidentemente no Novo Testamento, Ele fez sete milagres no Novo Testamento. Talvez, através de sete milagres, Jesus estava querendo ensinar alguma coisa para aquele povo que era judeu, que tinha ali uma situação com o sábado. Sábado era santo, não podia fazer nada, mas podia dar água para o boi, mas não podia curar as pessoas. Então, fica um negócio. Ah, você pode cuidar do animal? É. E não pode cuidar de uma pessoa? É. Mas o que é mais importante, o animal ou a pessoa? Ah, posso pedir universitários? Então, começou assim, Jesus, Ele, no Novo Testamento, Ele já veio mudando. Ele veio desconstruindo tudo aquilo que o judeu tinha aprendido, porque Ele precisava ensinar uma nova aliança agora para as pessoas. E as pessoas que olhavam para aquilo que Jesus estava fazendo, não entendiam. Porque aquilo foi construído de tal maneira na vida das pessoas, que elas se recusavam a mudar conforme Deus queria que eles mudassem. Jesus veio aqui em pessoa, para brigar, para que as coisas mudassem. Não dava para Ele falar para o céu, fazer do céu isso. Ele tinha que estar aqui, Ele tinha que morrer, as pessoas precisavam entender que aquilo que era altar, aquele altar agora passou para dentro de nós, quando a gente toma a ceia. Era oferecido carne e sangue sobre um altar. Aí o próprio Jesus veio falar, carne e sangue, agora você vai beber o suco, come o meu sangue, come o meu pão, come a minha carne. O altar passou para dentro de nós. E as pessoas precisavam aprender isso. Você está comigo, amém? Jesus, no Novo Testamento, fez sete milagres. Sete vem com o número da perfeição. Sete representa o número completo. Jesus, Ele expulsou demônios. Marcos 11, 1, 21 ao 28. A cura de um homem com a mão mirrada. Marcos 13, de 1 a 6. Cura da sogra de Pedro. Olha aí, a sogra sendo curada por Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39. Cura da mulher encurvada, é o que nós estamos falando. Cura do homem hidrópico. Quase que não sai gente, hidrópico. Lucas 14, 1 a 6. A cura do paralítico de Betesda. João 5, de 1 a 18. E a cura do cego de nascença. João de 9, 9 de 1 a 16. Então Jesus, fazendo sete milagres. O número da perfeição. O número completo. O Senhor está querendo nos ensinar alguma coisa. O que Ele está querendo dizer? Está lá um pouquinho à frente, mas eu já vou antecipar um pouquinho. Jesus estava preparando as pessoas. Que no futuro bem próximo, depois da sua crucificação. Ele vinha morar dentro de nós. E para que o Senhor manifestasse dentro de nós. Todos os dias seria santo. Porque nós estaríamos com a presença de Deus em nós. Então ia acontecer milagre em qualquer dia da semana. Não tinha jeito. Então Ele veio morar para dentro de nós. E todas essas coisas que estão acontecendo. Jesus está mudando. Desconstruindo aquilo que tinha sido construído. Para que Jesus fale assim. Olha. Eu sou o Senhor do sábado. Eu fiquei olhando para a situação. No sétimo dia, Deus descansou. Lá no Jardim do Éden. Adão estava fazendo o quê? Quem descansou? Foi Deus. Deus que descansou. Então é o dia do Senhor. Agora o Senhor vem morar para dentro de mim. Se Ele está morando de mim. Todo dia vai ser dia do Senhor. Não é ou não é? Vai estar dentro de mim. Todo dia. Vai amanhecer. Deus está comigo. Vai amanhecer. Deus está comigo. Todo dia vai ser dia do Senhor. A sinagoga. A sinagoga é uma igreja como essa aqui. Diferentemente dessa, no seguinte sentido. As mulheres sentavam de um lado. Os homens do outro. A mulher lá no fundo. E os homens aqui na frente. Mulher não tinha direito de se manifestar. Mulher não podia falar. A mulher, como diz Paulo. Mulher se quiser saber alguma coisa. Tinha que perguntar para o marido em casa. É claro que tem uma história teológica por trás de tudo isso. Que não cabe agora. Mas a mulher não podia falar nada na igreja. Amém? A mulher não podia ter falado amém. Você devia até ficar quietinha. Mas você não vive mais nesse tempo. Jesus rasgou o véu. E você, eu, nós, todos, temos acesso a Deus. Amém? Você está comigo? Eu não quero que você durma, viu? Se dormir, eu vou jogar a Bíblia daqui. Quem sabe que dorme. Ela já falei para ela. Eu vou jogar a Bíblia daqui. Eu vou acertar com a palavra. O incrível. Que Jesus. O templo de Salomão foi construído. Mas Jesus não pregou. No templo de Salomão. Ele pregou nas sinagogas. Isso, evidentemente, que tem os motivos. A única, uma vez, né, que a Bíblia narra com mais ênfase, que Jesus foi no templo. Ele foi lá, fez um chicote de corda. Eu não sei o que se bateu ou não. Mas eu vejo Jesus, não uma pessoa muito calma. Para fazer um chicote de corda. A coisa estava feia naquela igreja lá, naquele templo. As pessoas, era permitido vender animais, pombinhos, na porta do templo para sacrifício. Era permitido. Por quê? Pessoas que moravam longe, iam lá fazer um sacrifício. Como que ia fazer? Ia levar o boi arrastando pelo deserto. Não, então eles pegavam o dinheiro, viajavam até lá, encontravam o animal que ele queria. Pô, eu quero esse aqui para o sacrifício. Quanto custa? Tanto, está aqui. Mas o que acontecia? O que estava se acontecendo lá? Um dos exemplos, não quero ser o dono da verdade. Mas uma das coisas que podia estar acontecendo, chegava alguém com um animal lá, cansado, que fez a caminhada. Os homens, os cambistas que estavam ali, falavam assim, Ô, Zerrom bonito, hein? Mas está muito cansado. Esse animal não está muito cansado, não. Muito cansado. Você me dá esse e mais 50 moedas, eu vou te dar um descansado novinho, bonitinho. Aí colocava aquele para dentro, chegava um outro, falou, ó, esse aqui está bom. Vendi o que outro tinha... Começou a ganhar dinheiro em cima disso. E aí Jesus falou, meu templo é o templo de oração. Estão fazendo coisa errada aí, estão fazendo negócio. Aí Jesus foi lá e virou as mesas. Não estou dizendo que essa é a única verdade. Mas é uma que você pode começar pensando por ela. Jesus não pregou no templo que existia. Jesus, ele queria que as pessoas entendessem, quando pregavam nas sinagogas, ele queria que as pessoas entendessem que eles queriam estar mais perto das pessoas. A proximidade. Proximidade tão grande que depois da morte dele, ele passou a morar dentro de nós. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são as mesmas pessoas. Com mesmo atribuições de poder. Autoridade. É como se fosse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A água, o vapor e o gelo. Os três são água. Mas em formas diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três. Da mesma forma. Da mesma coisa, mas de forma diferente. Que atua de uma forma diferente. Gente, e hoje nós temos Deus dentro de nós através do Espírito Santo. E Deus está nos preparando agora para morar no céu. Então todas as palavras que nos são ensinadas, está nos preparando para morar no céu. Viver bem nessa terra é bom? Claro que é. Mas não pode ser o topo, o principal da minha intenção. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro, como diz a palavra, e perder a minha própria vida? O que Deus está nos ensinando com essa citação? Está nos ensinando que a nossa vida não é só aqui. Nós estamos sendo preparados, não para ir para uma terra prometida. Estamos sendo preparados para morar no céu. Amém? Amém. E ele ensinava, ele pregava. E de repente no versículo 11 diz assim, E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Já havia 18 anos e ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Eu quero explicar para você, antes de entrar para falar dessa possessão, Eu quero te explicar a diferença de possessão e de opressão. E tem uma diferença muito grande. Ah, a pessoa está oprimida, a pessoa está possessa. Irmãos, a palavra possessa vem de tomar posse. De estar dentro. É essa. Ela está possessa, como a Bíblia diz. Então, Satanás estava onde? Ela como possessa. Dentro dela. Satanás estava governando a vida dela. Estava tomando conta da mente, dos pensamentos, do direcionamento. Ela estava possessa. Então, o inimigo tomou posse da vida dela. Ao contrário do que nós falamos, eu estou me sentindo oprimido. Oprimido o que é? O inimigo está pegando a gente, que nem uma laranja, nos espremendo, nos apertando. Opressão, apertando. Eu estou sentindo pressão. Amém? Possessão, o diabo já tomou posse, está do lado de dentro, está governando. Opressão, ele está apertando. E geralmente, não quero entrar nesse assunto aqui, mas existe até quando você vai orar por alguém, a pessoa fala, nossa, eu senti uma dor aqui em cima, na costa. Aí o homem fala assim, não, eu não senti na costa, não, eu senti mais aqui embaixo. Existem em nós, alguns lugares que é chamado chakra. É por onde o inimigo se manifesta, ou entra e sai na vida da pessoa. Esse é para um outro culto. Mas, eu quero que você entenda que ela estava possessa, então o inimigo estava dentro dela, tinha tomado a vida dela. E o peso, a ação do inimigo por dentro dela, a ação do inimigo tão grande dentro da vida dela, que aquilo que estava por dentro, estava fazendo com que acontecesse algo por fora. Ela se encurvava. E cada vez que ela passava o tempo, ela ia se encurvando, se encurvando. A única coisa que ela conseguia ver, era seus pés. O Espírito tomou posse dela. Mas, o Espírito tomou posse por dentro, e aquilo que estava por dentro, agora estava refletindo, e tendo um resultado do lado de fora. E no culto que Jesus estava ali na sinagoga, numa igreja como essa, Jesus, então, observou que aquela mulher estava ali, há 18 anos desse jeito. O versículo 12 diz que Jesus, vendo-a, chamou e disse, Mulher, está livre da tua enfermidade. Irmão, eu olhei para essa situação e entendi, Jesus falou e ela está livre da enfermidade? Deus ministrou algo que eu quero compartilhar com você. Ela era uma mulher encurvada, sim. Deixou de ir no culto por causa disso? Não. O problema não impediu, ela estava possessa, o diabo estava dentro dela, o diabo estava dominando ela, e por causa disso ela deixou de ir nos cultos? O que às vezes nos deixa ir no culto? Deixa, faz com que a gente não venha no culto. É uma doença? Irmão, isso é um compromisso sério, mas a maioria das pessoas não vem no culto por preguiça. E eu fico preocupado com isso, sabe por quê? Porque são vidas que falam assim, quem quer morar no céu? Eu! Mas não consegue ficar uma hora e meia no culto, duas horas no culto, e quer ter uma vida eterna no céu. Gente, tem alguma coisa errada. Ou Deus é bobo, ou eu sou ignorante. Ou tem um compromisso? Se um funcionário trabalha na sua empresa, ele começa a faltar, não vai, você vai aumentar o salário dele? Você acha que se você faltar no seu serviço? O patrão fala, nossa, esse é um exemplo pra mim, faltou 15 dias nesse mês de 29, vou te dar um aumento. É isso que vai acontecer? Não, compromisso. A gente conhece isso como parábola. A gente sabe como funcionam as coisas, se a gente não tem compromisso com a empresa, se a gente não tem compromisso com a faculdade, a gente não cresce, não ganha, não vai pra frente, e quando chega com Deus, a gente acha que... Ah, Deus é Deus. Mas ele fala assim, eu sou amor, mas também sou justiça. Eu amo você, te dou todas as oportunidades, mas se você não tiver compromisso comigo, eu tenho um inferno preparado, que era pros demônios. Mas vai servir pra você também. Você tá comigo, amém? Não vai embora ainda não, por favor, tá? A gente só tá no meio. Tem aí uma descida ainda, uma ladeira pra descer aqui. Compromisso. Ela tinha um problema, mas tinha compromisso. Ela esperava que Deus pudesse fazer alguma coisa na vida dela, por isso que ela não desistia. Ela esperava. Ela ia pros cultos. E cada dia que passava, ao invés de ela desenvolver, endireitar, ela se encurvava mais ainda. Ela tava indo na igreja, e ao invés de se endireitar, se encurvava. Mas o que ela tava precisando, era ter um encontro com Deus. Amém? Tá comigo? Ela precisava ter um encontro com Deus. E ela ia na igreja, mas não tinha um encontro com Deus, o que acontecia com ela? Continuava encurvada. Ela ia na igreja, não tinha encontro com Jesus, não chamava a atenção de Jesus, o que acontecia com ela? Continuava encurvada. Ela ia na igreja, Jesus não via ela, não tinha um encontro com Jesus, o que acontecia com ela? Continuava encurvada. Tá me entendendo? Que não adianta eu vir na igreja, irmão. Não vai acontecer nada se eu vir na igreja, eu preciso ser igreja. Eu preciso ser templo, eu preciso ser altar do Senhor, pra que Ele possa fazer o que precisa ser feito. Pastor, eu tô na igreja, o banco também tá, gente. Fica tranquilo. O banco vai pro céu? Não. Por que que não vai pro céu? Ele ouve todas as pregações. É. Outro dia eu tava olhando de noite pela câmera, vi uns negócios voando, desliguei na hora. Não sei o que é. O banco tá aqui o tempo todo, o púlpito tá aqui o tempo todo, mas eu e você, é nós que somos igreja. Aquela igreja tá fria, deve tá mesmo. Deve tá mesmo. A igreja tá fria, você tá falando de si. Uma vez eu saí daqui, a pessoa falou assim, pastor, eu nunca vi uma igreja tão fria. Eu falei, irmão, chega em casa, entra no forninho, liga 280 graus lá, que você vai melhorar. Não, o senhor não tá entendendo a igreja. Eu falei, você é a igreja, é você que tá frio, você não conseguiu sentir nada, porque você tá fria, você tá gelada, você tá morta. eu pergunto pra você, você acha que ela voltou pra igreja? Voltou. Voltou sim, ela entendeu o recado. Eu amava ela, mas ela ao invés de tomar uma decisão, ela tá colocando o problema na outra pessoa. E quem prega, ela não acontece nada. Irmão, o que eu prego aqui, já era pra você ter lido na Bíblia. Quem não tem Bíblia aqui, levanta a mão, por favor. Eu vou arrumar uma Bíblia pra você. Pra você falar assim, ah, eu não leio, é porque eu não tenho Bíblia. Tem celular, você tem, né? Zap tem. Facebook tem. Instagram tem. E mais um outro monte de coisa. Bíblia não tem no app? Ah, nós vamos conversar, viu? Desculpa. Pra não tomar uma decisão na vida. Você tá comigo ainda, amém? Amém? Não vai embora não, você que tá me assistindo. Fica aí que vai servir alguma coisa pra você ainda. Jesus olhou pra ela e falou assim, talvez ela sentava lá no fundo. Chegava depois de todo mundo e saia primeiro que todo mundo pra não ser vista. Talvez ela se envergonhava daquilo que ela era. Jesus olhou e falou assim, você aí, mulher. Vem aqui à frente. Uau! E sai ela andando assim, não conseguindo olhar pra ninguém. Jesus olhou pra ela e o interessante, que Jesus olhou pra ela e falou assim, mulher, não tem nem o nome dela. Está livre da tua enfermidade. E eu comecei a pensar assim, por que que Jesus falou que ela estava livre da enfermidade, mas quando ela veio pra frente, ela ainda veio encurvada? Senhor, o senhor falou que, mulher, você está curada. E ela foi pra frente, porque quando a gente ouve, quando a gente ouve a palavra de Deus, Deus cura primeiro a nossa vida pelo lado de dentro. porque entra pelo ouvido e toma lugar no nosso coração. A primeira cura que Deus faz na nossa vida não é o externo, Ele não vai te dar um carrão, mas Ele vai te dar saúde pra você trabalhar, ter um bom emprego e ser uma pessoa de sucesso. Quando Ele falou, mulher, você está curada, Ele curou ela por dentro de todas as palavras de desaforo que talvez ela tinha ouvido. Palavras que fez com que ela ficasse mais ferida por dentro do que propriamente está encurvada. Palavras que machucam, palavras que abrem feridas, palavras que fazem com que a pessoa tenha o desejo de morrer. Palavras. Palavras. E quando Ele chamou a frente, eu fico olhando pra, fico imaginando a sinagoga, eu falo assim, todo mundo ali, lá na igreja tinha isso, graças a Deus aqui nessa não tem problema nenhum, só na Indonésia. Todo mundo falando, ah lá, ah lá, o bodoque está indo lá na frente, ah lá, parece um berimbau, eu fico imaginando as coisas. O que as pessoas falavam? Ah lá, aquela que fica olhando sapo o chão, ela nunca viu o sol, ah lá, ah lá, ah, diz que vaca, era isso que ela passava o tempo todo. Mas quem estava chamando ela não era outro senão o próprio Senhor, Jesus. Quem está falando com você hoje não é uma pessoa qualquer, é a voz de Deus encontrando um lugar na tua vida pra frutificar e mudar a história. a mulher foi lá na frente, passou por todo mundo, encurvada, e outra vez imagino o que ela estava pensando de Deus dentro dela, ai meu Deus, que vergonha, ai, só tem rabino aqui, só tem doutores da lei, e eu aqui, mulher não tinha direito a nada, lembra que eu falei pra você no início, mulher não tinha direito a nada e de repente Jesus falou pra ela, se vem mulher, vem aqui a frente, Jesus já estava quebrando algo que estava no coração daqueles homens e precisava ser desconstruído, porque a mulher tinha o mesmo direito que o homem, como tem hoje, você tem direito a de falar com Deus abertamente, mas aquela mulher encurvada passando no meio de todo mundo, lá, as pessoas ficavam fofocando, ó, 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 é, olha quem está vindo, não olha agora, mas ó, tinha lá, e ela foi levada à frente, contrariando todos os costumes da época, só que é o seguinte, quando ela foi à frente, não tinha mudado no físico dela, mas o espiritual dela, o satanás, o demônio, que fazia com que a vida dela era daquele jeito, já tinha, ó, saído fora, porque Jesus, quando fala, e a fala dele encontra lugar no nosso coração, a única coisa que ressoa dentro da pessoa, que fica com aquele eco, Jesus, Jesus, dentro de nós, é quando a gente não tem mais nada dentro de nós, quando a palavra Jesus não tem eco, Jesus, é porque tem algo que está preenchendo lugar, você fala assim, Jesus, temos que estar vazio das coisas do mundo, para que o Senhor possa ressoar, e estar permanecendo dentro de nós, o versículo 13 diz que assim, impondo-lhes as mãos, as mãos, presta atenção, as mãos, lhe imediatamente se endireitou, e ela dava glória, quando ele chamou, libertou, curou daquilo que ela estava por dentro, agora Jesus vem e coloca as mãos dela, irmão, se você for pesquisar na Bíblia, o único lugar na Bíblia que Deus tocou em alguém com as duas mãos, com as mãos, foi no Jardim do Éder quando ele fez o Homem de Barro, quando ele moldou, sabe o que Deus está me dizendo aqui, e talvez sirva para você, que a partir do momento que você vem a Jesus, Ele estabelece você como na origem, como lá no início de tudo, você não faz uma regressão, você não volta no dia passado que estava melhor, mas Deus te leva na origem, Ele te restaura por dentro e por fora, quando Ele coloca as mãos dEle sobre a tua vida, ela foi levada à origem, ela foi levada no começo de tudo, o Senhor quer levar, Jesus não quer colocar as mãos em nós, não, Jesus não quer colocar as mãos em nós, mas Jesus quer estar dentro de nós, não é só as mãos, é o corpo inteiro, é a presença dEle por completo dentro de nós, aquilo que aconteceu com essa mulher de receber as mãos, não é nada perto daquilo que nós temos de privilégio hoje, ela só recebeu as mãos, e nós temos a presença de Deus dentro da nossa vida, o que é que pode acontecer? Se Deus tiver liberdade para agir na nossa vida, o que pode impedir? a palavra de Deus continua me dando algumas orientações aqui, que no final do versículo 13 diz que imediatamente se endireitou, se Deus na palavra está dizendo que ela teve uma atitude, ela andava assim e não tinha condições de se endireitar, mas a partir do momento que o Senhor colocou as mãos sobre ela, o que ela fez? Ela se ela teve uma atitude, ela se endireitou, ela fez o movimento e voltou a ficar ereta, 18 anos sem olhar o céu, 18 anos privada, cativa, e quem está em cativeiro é obrigado a comer e a viver conforme aquilo que lhes oferecem, pessoas que estão cativas, não, eu não quero isso não, não, come o que é dado, ela agora tinha uma outra vida, ela se esforçou e ficou de pé, ela teve uma iniciativa, ela teve uma atitude, o Senhor chamou ela, colocou as mãos sobre ela, mas quem teve que se endireitar foi ela, eu te chamo à igreja, você ouve a palavra, mas quem tem que tomar a iniciativa, a decisão é cada um de nós, não atribua, quando chega aqui, no versículo 14, eu quero ler até o fim agora com você, o chefe da sinagoga indignado, de ver que Jesus curava no sábado, disse, a multidão, seis dias há, em que deve trabalhar, vim depois nesses dias, para ser descurados e não no sábado, esse é, é o tipo de pessoa, esse homem na sinagoga, em vez de ir lá e conversar com Jesus, falar assim, ó, seguinte, preciso falar contigo, nós precisamos ter uma conversinha, não, o que que fez o homem? Olhou para a multidão e falou assim, você está ouvindo, o que é Deus, o que é Deus? Pegou a igreja toda e jogou contra a pessoa, esse é o tipo de pessoa que ele não passa mas não sai da porta, ele não anda mas não dá licença para ninguém, é o verdadeiro rolha, o sucesso dele é ver a vida de todo mundo estagnado, parado, atrofiado, cristalizado, quando Deus falar para nós assim que nós somos água da vida irmão, água da vida, que jorra do trono de Deus e aí o versículo 15 diz assim disse-lhe polém o Senhor aí o Senhor Jesus arrancou da sua espada e falou para eles hipócritas, o que quer dizer hipócrita? de uma forma bem simples, quer dizer vocês sabem o que devem fazer, vocês cuidam dos seus animais, vocês cuidam das suas vacas, vocês cuidam dos seus camelos, vocês cuidam das suas ovelhas, mas está falando que eles não podem ser curados no sábado, você cura bicho das suas ovelhas, você tira carrapicho das suas ovelhas e prefere que as pessoas padeçam, hipócritas, vocês sabem o que tem que fazer e não faz e fica cobrando dos outros, hipócrita é aquele que sabe o que tem que ser feito mas não faz, isso é hipócrita, hipócrita é o sábio certo, sabe que o sinal vermelho é sinal para parar, mas em vez de parar, em vez de pisar no pedal de freio, pisa no acelerador, hipócrita não pode parar em vaga de deficiente, o que faz o hipócrita para na vaga, vocês conhecem algum hipócrita? não diga, não diga, não diga, hipócrita é aquele que dá conselhos para os outros quando não vive o que fala, hipócrita isso é hipócrita aí eu dei um conselho para ele sobre finanças você está quebrado irmão, vai fazer uma planilha é aquele que quer tirar sabe o cisco do olho do irmão mas tem uma trave no seu olho e não consegue enxergar porque precisa ser que nem Pedro permitir que alguém vai lá e limpe ele lave os pés dele às vezes nós precisamos ser lavado por outra pessoa ou porque outra pessoa vai ver coisas em nós que a gente não vê a gente precisa de ajuda nós somos corpo um corpo quando um membro se desliga dele você sabe o que acontece com um membro? se eu cortar esse dedo e ficar três horas longe do corpo dá para implantar? não dá perdeu a vida tem que ser colocado no gelo tem um monte de processo que eu não sou médico também não vou entrar nesse negócio mas não dá ficar muito longe do corpo sabe o que acontece? morre a atrofia eu vou lá na igreja hoje buscar a bênção de Deus você não tem que buscar a bênção de Deus você tem que ser a bênção de Deus você vem aqui para viver no corpo porque aqui tem pessoas diferentes de você tem baixo, alto, gordo, magro branco, negro magro tem de tudo aqui dentro narizudo, careca tem aqui dentro você vai aprender a conviver com a diferença eu não gosto desse irmão irmão um dos dois vai ficar vai para o inferno não tem um céu assim um céu para os mais santos tem um céu para santo separado tem um céu para os brancos e tem um céu para o negro não acaba com esse negócio de racismo o irmão tem mau hálito presente de amigo secreto o que vai ser? oração por ele não vai constrangir também já pensou um monte de coisa você precisa olha lá entende? está comigo? amém? desconstruir Jesus estava fazendo tudo isso mostrando para aquelas pessoas que alguma coisa precisava ser girado guinado tinha um botãozinho tinha algo que precisava ser mudado a chavinha e Deus nessa noite está mudando uma chavinha em você pastor eu não gostei do que você falou irmão eu também não gosto de coisas que a Bíblia me fala outro dia eu estava em casa eu falei assim vou pôr um vídeo para assistir aqui e parece que eu já tinha assistido alguma coisa ou eu bati o dedo eu estava deitado a parte que abriu e começou a falar o cara tomou um fôlego como eu quero dizer para você vai ter com a formiga ou preguiçoso eu desliguei o vídeo e saí da cama quem pôs naquele ponto eu não sei mas quem queria dizer alguma coisa naquela hora para mim eu queria porque eu estava no Anhaca das Grandes a Bíblia falou aquilo então eu vou arrancar essa página da Bíblia eu não gosto disso irmão eu preciso relembrar você o que está escrito Apocalipse 22 18 e 19 é sério isso que eu estou falando para você coloque aqui para mim no telão Apocalipse 22 18 e 19 Apocalipse 22 18 e 19 por favor é sério que eu vou falar para você irmão tem coisas que a gente gostaria de fazer porque tem coisas que a gente faz e chama a atenção da pessoa tem coisas que a gente faz e as pessoas falam assim uau mas se aquilo que eu estou fazendo não está de acordo com a palavra de Deus eu sou hipócrita olha o que está escrito aí apareceu aqui no telão para você versículo 18 eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro de que livro que nós estamos falando testifico se alguém lhe fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentará os fragelos escritos nesse livro o que isso quer dizer fragelos são todas as coisas de ruim que aconteceu na bíblia por que? porque eu achei uma coisa agora meu se eu dar uma sapatada no cara o cara vai cair vai ser santo vamos ler aqui eu tenho que tomar cuidado com isso eu estou acrescentando e aí eu não sei porque a minha vida entrou em decadência você está acrescentando coisas na bíblia que não era para estar Deus não pôs isso lá isso eu chamo de pedágio pedágio é aquilo que o homem cobra do outro mas que Deus não cobra isso é pedágio isso alimenta o bolso ou alimenta a vida de alguém mas não o propósito de Deus aí pastor mas tem uns negócios na bíblia mas tem negócio da formiguinha que você falou aí vai ter com preguiçoso aquele que fala assim aquele que não trabalha também não como eu não sou muito chegado no trabalho meu pai ganha bem me dá uma mesada ele precisa te dar uma cadeirada olha o versículo 19 e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia que livro é esse? Deus tirará a sua parte da árvore da vida o que é a árvore da vida? vida eterna o acrescentar e o tirar meu irmão é problema sério por mais que aquilo empolgue e chame a atenção das pessoas se não está na bíblia eu caio nesse versículo quer ver uma coisa uma máquina locomotiva ela consegue puxar 60, 70 vagão com 30, 40, 50 toneladas cada um quando ela está em cima dos trilhos quando ela está andando sobre a palavra ela tem força para tudo isso mas se uma máquina dessa sair da palavra ou melhor sair dos trilhos ela não anda um milímetro porque ela não vai ter força para isso porque ela está fora dos trilhos e se nós estivermos fora da palavra o único que vai ser beneficiado elogiado encantar vai ser quem prega quem fala porque ali não vai acontecer nada pode acontecer ali um sentimento de emoção mas Deus não está em concordância com isso e vou falar para você eu estou em aberto para falar viu se você não não confia no que eu estou falando por favor anote aí me aborde no final do culto eu estou disposto a aprender eu estou em obras me ensine eu estou disposto a aprender eu estou falando para você dos cuidados que a gente tem que ter Jesus estava ali como Deus e como Deus trazendo o novo do céu para aquelas pessoas mas estava ali alguém também que não estava disposto a ser desconstruído e construído por Deus porque tinha os seus desejos irmão tem pessoas que já está há 20 anos na igreja e a sua casa continua a mesma coisa dentro da igreja a pessoa é santo mas em casa permite tudo é santo na igreja profano em casa santo na igreja quem olha fala assim meu Deus é muito santo demais Jesus é o Senhor do sábado sendo assim devemos descansar no Senhor descansa no Senhor e eu quero concluir com você que essa mulher ela teve a sua vida a sua situação exposta mas quando Deus expõe alguém ela não volta do mesmo jeito mas cumpre o propósito pela qual a palavra veio é curado é liberto e manifesta a benção de Deus ela aceitou a se expor diante dos olhos das pessoas mas quem viu ela passar enferma também teve com os mesmos olhos olhar ela curada as mesmas mãos as mesmas bocas os mesmos dedos que te apontou e te falaram vai contemplar a ação e o milagre de Deus na sua vida a cada culto a cada encontro seu com Deus quantos quanto mais próximo de Deus mais Deus vai nos iluminar e mais iluminado mais vai aparecer os defeitos e mais coisas vão precisar ser mudadas em nossas vidas eu quero estar na presença de Deus Deus é luz irmão em casa outro dia nós chegamos em casa lá acendemos a luz da cozinha hoje eu já estava em casa tinha uma aranha no chão não sei o nome da aranha não sou dessa área mas tinha uma aranha lá eu falei simples peguei o chinelo do meu filho não fui lá dei uma cacetada na aranha saiu uma cinquenta de cima dela ela estava carregando uma renca ali e começou a andar a correr a aranha para outro lugar pegou o espreito quando acende a luz a gente vê coisas que não via quando a luz estava apagada aquela mesma aranha se a luz estivesse apagada eu poderia pisar nela ela poderia me picar e algo poderia acontecer mas quando a luz chega mostra o perigo quando a presença de Deus chega em nós aquilo que é perigo para nossas vidas é perigo para impedir eu e você de ir para o céu esse perigo é identificado pelas luzes e pela presença de Deus e isso vai falar assim eu não quero isso eu preciso matar com chinelo não deu para matar com chinelo vai matar com spray você vai dar um jeito de se livrar daquilo que vai estar te impedindo de ir para o céu não é eu que estou te acusando é a palavra de Deus que tem que falar para você mudar eu não mudo ninguém eu não posso obrigar você a ser mudado porque quem nos convence não é o pastor quem nos convence não é o pregador quem nos convence não é o amigo quem nos convence é o Espírito Santo que faz mudança de dentro para fora quando as coisas lá de fora mudou é porque dentro já foi transformado antes e eu vou falar algo para você muito importante para encerrar quem pecou no passado quem pecou no passado e tem dificuldade de falar hoje do que aconteceu é porque não foi curado ainda porque o meu passado não pode ser um fantasma o meu passado tem que ser um testemunho que glorifique a Deus pelas mudanças que Ele fez em mim eu meu irmão fui muito impactado com essa palavra que muitas vezes eu fui pedágio querendo cobrar da pessoa aquilo que Deus não cobra eu estava ainda há pouco conversando quando cheguei ali com a Helenice com a Nisse com o Sr. Humberto sobre esse assunto que Deus ministrou às vezes nós como cristão em vez de sermos maduros adultos nós somos cristãos mas meninos ainda que apontamos o dedo na ferida dos outros quando nós precisamos também ser curados que em vez a gente como corpo se ajudar a mão se junta para cortar a unha do pé o pé se junta com o corpo para fazer uma caminhada o estômago se junta para fazer a digestão aquilo que a boca comeu há uma união no corpo e muitas vezes nós eu falo de mim eu fui pedágio nessa vida cobrando das pessoas aquilo que Deus não queria que fosse cobrado porque aquilo que precisava ser feito não é pelas mãos do homem é pelas mãos de Deus eu quero convidar você para ficar em pé um pouquinho eu gostaria de orar contigo